Mata ela, mamãe! Mata ela! Massacrário o meu menino! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Eu sou o rei do mundo! Oh, motherfucker, man! Eu sou seu pai! Decide as matas e speedy! Com grandes poderes, vem uma porrada de mulheres! As telavistas, baby! Que os jogos comecem! Eu não sei, só sei que foi assim! Eu sou o Batman! My Batman! Aqui é o Brasil! Corre, piranha! Corre! Se tacar a mamãe no meio, eu toco no meio da sua! Se querem ver o Kátima falando mais frases malucas, é só digitar nos comentários que eu vou ler todos! Então, é isso! Chegamos no fim do vídeo! Eicy… Obrigado.